Numa planilha do programa Excel, atribuiu-se à célula A3 a fórmula indicada na figura a seguir. O valor numérico obtido na célula A3 é letra A, 5,0, letra B, 3,0, letra C, 2,5, letra D, 2,0 e a letra E, 1,5. Bem, pessoal, para descobrir a resposta dessa questão, nós temos que observar que aqui ele mostrou a imagem dizendo que na célula A3 nós temos a seguinte fórmula, igual soma, abre parênteses, A1, 2.B1, fecha parênteses, barra, que significa divisão, então dividido por média, abre parênteses, A1, 2.C1, fecha parênteses. Essa fórmula, essa função, soma e média, que eu vou ter que resolver aqui que está na célula A3. Então vamos separar só a planilha que ele mostrou e a fórmula aqui destacada, que é a mesma que está aqui dentro. Primeiro vamos ter que resolver essa função soma, porque aqui é o resultado da soma, e essa barra significa divisão, dividido pelo resultado da média. A função soma disse soma A1, 2.B1, que significa a soma da célula A1 até a célula B1, e A1 até B1 é só a soma aqui do 5 e do 10 que vai dar 15, esse é o resultado da soma. Aí vem a barra e vem ali média, A1, 2.C1, então vamos descobrir qual é o resultado desta média, que vai da célula A1 até a célula C1. Partindo da célula A1 até a célula C1, nós vamos ter aqui a média de 5, 10 e 15. Para resolver essa média, nós temos que somar esses valores, 5 mais 10 dá 15, mais 15 dá 30, 30 é a soma. Como a função é a média, eu tenho que dividir pelo número de células referenciadas nesse intervalo. Então se a soma desses três valores deu 30, agora eu tenho que dividir por 1, 2, 3 células referenciadas no intervalo. E 30 dividido por 1, 2, 3 dá 10. Então o resultado dessa média é 10. E agora a fórmula ficou 15 barra 10, que é 15 dividido por 10. E 15 dividido por 10, o resultado é 1,5, que é a resposta e o gabarito dessa questão. Então vamos procurar lá a resposta em 1,5 para matar a charada da questão. Letra E de Equador, sem dúvida nenhuma, como eu disse, o gabarito e a resposta aqui da questão. Certo, pessoal? Questão interessante porque pediu para resolver tanto a função soma como também a função média. Aí eu tive que resolver primeiro a soma, depois a média e dividir o valor da soma pelo valor da média. Lembrando que a barra significa divisão e por isso nós realizamos essa divisão. Valeu, pessoal!